Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo e hoje trago pra vocês exatamente, galera. Um vídeo que vocês me pediram muito sobre carros tunados ou carros chunados, transformações bizarras, galera. Carros aqui que vocês não vão acreditar que alguém transformou nisso. Foi um tema muito pedido no meu Instagram, que é arroba Thiago Beloto. E vocês começaram a mandar até fotos pra colocar nesse vídeo, que eu achei bem legal a interação lá no Instagram com vocês. E nesse vídeo vocês vão ver se eu tenho gosto duvidoso ou não, porque eu vou opinar se eu gostei ou não dos carros que a gente vai ver aqui hoje. Isso foi considerado moda em 2000, 2001, com o Velozes Furiosos. Só que tem diferença, eu sou muito fã do Velozes Furiosos. Vocês veem pelos meus vídeos, pelo meu cenário, que eu amo o Velozes Furiosos, amo carros tunados. Só que galera, esse é um Supra, laranja, bonito, é um carro muito chamativo. Ele é um carro que é acertado, galera, não tem nenhum exagero. Só que aí o cara vai, pega um Supra e transforma nisso aí. E isso é o considerado shunning, galera, que muita gente pega os carros e faz um carro totalmente nada a ver, bizarro, que, cara, passa do limite. E assim, tem um pessoal que ama isso e faz isso nos carros, só que galera, calma, tem carro que não fica legal. Tem carro que não foi feito pra trocar para-choque com aerofólio, tem carro que foi feito pra ser original e tem carro que foi feito pra modificar. Por isso tem alguns casos, por exemplo, brasileiro, nessa lista vai ter carro brasileiro, que vocês vão ver que tá inacreditável. E também é conhecido como carro de baiana esse tipo de modificação. Só que galera, isso se enquadra em xenofobia, galera, é, não pode. Então pra você que adora comentar, toma cuidado que... toma cuidado. Bora ver essa lista, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, marca o sino que é 19 horas todos os dias, 19 horas, 7 horas da noite. Tem vídeo novo aqui no Beloto Place todos os dias, bora lá. Primeiro carro é o Mustang GT, galera, tá vendo? Isso que é o famoso shunning, só que até que eu gostei, vai, até que tá bonitinho. Só que tem umas coisas muito exageradas, isso aqui que é o exagero. Você pega um carro, poderia não ter essas coisas, esses body kits, eu acho, ficou assim. A pintura ficou muito legal desse Mustang, só que esse capô, com essa entrada de ar, ficou... Se não tivesse entrada de ar, ficaria um carro bonito até. Por isso vocês vão comentar quais carros vocês vão gostar nessa lista ou não, ou se vocês não vão gostar de nenhum. Vou gostar de todos, eu quero ver muito vocês no campo dos comentários. E aí a galera fala, não, espero que esse cara aí com o carro chunado estoure todo esse carro, porque ele não merece isso. E parece que o pessoal, mano, foi, olha o que aconteceu com esse carro. Que carro esse aqui era, né, um Subaru. Esse aqui tá bem exagerado, na verdade até o painel virou um, sei lá, que o cara entrou atrás. Da carreta, tava bonitinho até, só que o cara acabou com o carro, né. Por falar em Supra, é um Swift, é um Swift, cara, colocaram a pintura lateral do Supra, do filme do Veloz Furiosa, do Brian. É, não ficou legal não, né, galera. Por isso que tem um pessoal que pega, vocês vão ver ainda nesse vídeo aqui, tem muito carro, principalmente brasileiro. O pessoal faz Skyline, fica até o final. Esse aqui, o que carro era esse aqui? É um outro Mustang GT com body kit. O cara colocou, nossa, mas o que ele fez aqui? Colocou uma frente, nada a ver. Isso aqui é Shining, galera, vocês vão ver aqui Fusca que virou outro carro, Opala que virou Camaro, essas coisas que é Shining. Camarim, na verdade, isso aqui é um Opala. Cara, ficou bonito, eu achei que ficou legal. Vocês gostaram desse Camaro que virou Opala? Tem Chevette que vira Camaro, Opala que vira Camaro, isso aqui ficou bonitinho, eu achei maneiro essa frente. Agora, vocês falam que o meu Civic com neon é carro chunado? Mano, isso aqui, olha de novo essas grades na frente, parece um nariz isso, parece um gigante. Colocou um nariz ali no capô com essas entradas de ar, nada a ver. A pinturinha tá mais ou menos, isso aqui que é o famoso Tani mal feito. Lá na Grêmio ele chama de Racers, porque tem os Racers, que são os corredores, e os Racers, que são esses caras que transformam o carro desse jeito. Vamos falar de carro brasileiro? Tem muito nessa lista aqui, galera, eu acho que o Brasil é os caras que mais fazem carro chunado. Corsinha, isso aí, famoso Corsinha, hatch, Corsinha Wind, né, cara? O cara colocou uma lanterna, nada a ver, colocou uma... É isso que eu falo. Mano, o cara colocou um para-choque com um aerofólio em cima, esse carro não é. O Corsa não é pra tunar, galera, o cara não ficou legal. Encontro na gringa, tem um pessoal que fala que na gringa pode ir aqui no Brasil ou não, eu acho errado isso. Olha esse Lancer, cara, tem um vovozinho ali com uma vovozinha olhando o carro. Ficou muito lindo esse Lancer, cara, esse Evo. Evolution 8 esse. Tudo bem, tem as Lamborghors, tem carro que não fica legal essas portas abrindo pra cima. Sinceramente, esse eu gostei. Brasilzão, galera, o cara queria ser o Felipe Massa, queria ser o Rubinho Barrichello. Decidiu pegar o seu Chevette e transformar nisso aqui. O cara colocou dois aerofólios com para-choque nada a ver. Nossa, ele queria se fazer um carro de Fórmula 1 mesmo. Na frente tem umas miniaturas. O que aconteceu aqui, cara? O cara criou um Transformer. Aí fizeram aqui a hashtag ele não, que é o Opala todo nada a ver com aerofólios, para-choque. E o ele sim, embaixo, que é o Opala originalzão, bonito. Eu acho que o carro fica legal assim, o Opala. Eu acho que o Opala amarelo com umas lisas, umas faixas, fica bacana. Mas aí começa a colocar para-choque, aerofólios. Tem carro que não fica legal. Esse cara queria fazer um transporte. Em vez de pegar uma caminhonete, ele transformou o seu Mustang em uma linda caminhonete. Nossa, é Mustang conversível ainda. Ficou uma caminhonete Mustang conversível. Dá para fazer uma piscina de mil litros ali e se divertir. Só que você acha que só carro conversível na gringa é zoado? Você vai achar que tem muito mais zoado. O cara pegou uma M3, uma BMW M3, que é o que eu quero muito comprar aqui no canal. Eu quero comprar uma BMW M3. O cara me pega uma BMW M3 conversível e dá uma zoada. Até que a pintura lateral até que está maneiro. Mas, mano, o cara colocou banco creme. Fez uma roda nada a ver. Não gostei não. Vocês gostaram? Esse é mais um exemplo de carro que não fica tão da hora assim. Apesar que você gasta muito dinheiro, faz tudo e tudo mais. Mas não é um carro para personalizar. É um carro para andar original, dar uma mexidinha mais ou menos. O que aconteceu com esse Cadete aqui? Que a princípio a frente ficou bonita. Essa pintura está muito bonita desse carro. A pintura ficou maravilhosa. Acho que deve ser feita à mão. Muita gente faz. Esses trabalhos ficam incríveis. Só que não seria o carro ideal para fazer isso, galera. Se fosse um carro japonês, um carro diferente. Isso aqui era um Voyage. O cara colocou um monte de para-choque e pintou o para-lama e colocou umas listras, cara. Isso aqui era um Voyage, né? Virou um Hot Wheels. Inclusive tem outra foto que o cara tirou no retrovisor, cara. O cara tentou fazer a skyline do Brian. De novo esse nariz no capô, mano. Quem coloca essas entradas de ar, velho? Olha o tamanho do para-choque desproporcional com o carro. Por falar em carro que era e virou outra coisa. Essa transformação aqui que era. Era um Escort XR3. Mano, de novo esse negócio no capô. Olha, meu Deus. O carro foi feito aonde isso aí? Num Zaption? Caramba. O cara acabou com o XR3, cara. Colocou um aerofóliozão. Ficaria bonito esse projeto aqui se fosse mais bonito. Esse aqui que o cara colocou a frente do HB20. Não, é do Elantra. Colocou a frente de um Hyundai com capô do Fusca. Quer dizer, é um Fusca. Nossa, esse... Meu Deus, é de Itu esse retrovisor aqui, cara. Tem a foto da lanterna aqui da traseira. É uma lanterna de Mercedes isso aí. Aerofólio. Colocou uns negócios ali embaixo do aerofólio. Ficou 10. Chevetinho com neão verde igual o meu. O Civic com neão verde do Veloz. Ficou da hora. Não desmerece o neão, não. Porque esse eu gostei. Aí você quer personalizar um carro. Quer deixar ele mais potente. Quer deixar ele com uma aerodinâmica mais da hora. O que você faz? Coloca um aerofólio, né? Uma miniatura. Tudo tem um aerofólio nesses carros aqui. E aí o cara teve uma brilhante ideia de economizar pra colocar um aerofólio. Porque o aerofólio custa caro. Aí ele vem e coloca no Voyage. Mano, o que é isso? É um corrimão? Caraca, o cara colocou um corrimão mesmo atrás. Meu amigo, pagou 50 reais o corrimão, cara. Olha lá o golzão, galera. Gol é um carro que não é pra tunar. Tem jeitos maneiros de deixar ele rebaixadinho com a roda. E o cara vai e bota um... Nossa, essa lanterna de Skyline aqui. Parece que o carro tá gordinho, sabe? Esse ficaria legal se fosse um pouquinho mais trabalhado. É um Fusca 911, cara. O cara tentou fazer o body kit da Porsche. Se fosse um pouquinho mais trabalhado, a capota mais rebaixada e tal, ficaria maneiro esse carro aqui. Porque tem muita réplica de 911 que é feita no Fusca e você quase não percebe que é réplica. Acredite se quiser, isso era um Fiat Uno. Ah, meu, o que que ele... Ele colocou um acrílico ali no capô. Parece que tem som no capô. Tá com a Lamborghini. Um que... Como é que chama aqui? Quebra-mato na frente, não é? Mas deixou a roda original do Fiat. Minha opinião, tem gente que gosta. Vocês vão comentar. É o Brian, galera. É o Brian. Exatamente, ele voltou com o seu Skyline R34. Só que no Brasil ele voltou em formato de Vectra. É um, mano, Vectra com aerofoliozão grande, prata, com a lateral do Skyline R34 do Brian. Mano, ficou bonitinho. Eu achei que ficou bonitinho. Não sei se você gosta desses carros assim. E agora é um gringo zoando Skyline do Veloz Furioz, cara. Eu tive que colocar um McQueen aqui na frente. Mas ficou da hora, mano, esse carro, cara. É um... Na verdade é um Skyline GTT. Eu fiz as diferenças já no canal. Qual que é a diferença do GTR pro GTT R34. Ficou bonita essa réplica, cara. Por que que ele não gostou? Isso aqui era um Opala. O que que é isso aqui, mano? O cara colocou uns canos do EtnoWide aqui. Que fez um carro aquático. Parece um tobogã esse carro aqui. Mas não é um Opala. Mas parece muito um Opala. E falando em carro de filme. Você já viu o carro do Procurando Nemo? Amigo. Fizeram no Brasil, né? É uma fusqueira. Que o cara colocou até o... Aí, como é que chama? Na lateral do peixe tem, ó. Colocou a barbatã. Colocou um monte de fusca. Ficou igualzinho o Nemo. Achei que ficou criativo. Eis que você deixa o seu carro no estacionamento. E ele chupa um limão. É o que aconteceu com esse Ford Ka aqui. Que a frente... Ficou meio bugada a frente desse carro. O que aconteceu? Voltando em Skyline do Velozes. Ele decidiu ir no mercado fazer as compras do mês do Brian O'Connor. Porque ele não pode ficar sem o seu cereal. Que é o caso desse Santana... Mano, peraí. É um tipo? Não, nem o Santana. É um tipo com as linhas laterais e as linhas da frente do Skyline do Velozes. Branco. Eu achei que ficou legal. Ficou bonitinho. Ficou maneirinho. Só que tem outra foto aqui de outro dia. Só que parece que o Brian gosta de voltar no mercado pra comprar a caixinha de cereal. Pra ver se vem um carro dentro. Fusqueira do Rookie. Eu não curti não. Essa Lamborghini. Abre demais. Tem outros fuscas ali. Não, esse aqui eu juro que eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso. O cara pegou um Fusca e colocou a frente do Mustang GT, mano. Como o cara aqui no Brasil conseguiu a frente do Mustang, cara? Parece que o carro tem um queixo gigante. De novo com esse nariz no capô. E você acha que na gringa eles também não fazem coisa zoada? O cara pegou um RX-7, que já é raro. E transformou numa limusine. E galera, atenção aí. Essas imagens estão... É uma qualidade linda. Parabéns. Meu, o cara tá anunciando um Fiat Cadet. Eu não sei se a Fiat fez esse carro aqui. É o Fiat do Brian, mano. É do Eclipse. O Eclipse tá aqui no meu cenário. Cadê? Tá do outro lado aqui. O Eclipse fica bonito, né? Mas o Cadet, o cara colocou verde com a pintura lateral da águia do Brian O'Connor por R$4.500, cara. Será que vale a pena comprar um carro desse? Mano, eu compraria, tá ligado? Vocês sabem que eu sou lasanheiro. Vamos falar agora, galera, do indiano. Que ele simplesmente faz carros do jeito que as pessoas pedem. E ele faz carros bizarros. Você não entendeu o nível de bizarrice. O cara fez uma privada que funciona. Exatamente. O carro é uma privada ambulante que ele dirige e tem motor. Ele anda pela Índia tranquilamente com o seu carro sapato. E o cara fez um tênis em formato de sapato. E ele anda no meio do trânsito lá da Índia, cara. Como assim? E você acha que termina por aqui esses carros assim? O cara fez um hambúrguer móvel. O cara fez... Mano, é tudo feito de fibra com motor, mas... Quem que faz o carro do Bob Esponja? Aliás, quem que compra essas coisas? Porque se ele faz pra vender, tem o que que compra. Você compraria? Ah lá, mais um Bugatti que... Civic que virou Bugatti aqui. O cara pegou um Civic hatch, fez uma frente zoadaça. Isso aqui é o famoso Shani, o cara quer transformar um carro que não tem pra outro. Você que tem estilo, que não fecha o teto solar mais porque quebrou. Ou você tem algum carro que tem vazamento, até goteira mesmo na sua casa. O cara tem um Chevette e fez a solução ideal. Ele colocou um telhado de Brasilite ali, fez um telhado no Chevette pra não entrar água. Mano, será que ele morre nesse Chevette? Parece uma casa. Quer dizer, não é o mesmo carro, né? Mas o cara colocou no Chevette aerofólio. O neon dentro da roda vermelho. E por dentro o neon azul. E por dentro tem mais neon azul ainda com os tapetão de ônibus, né? Tem que ter os tapetão de ônibus, com relógio pra caramba. Relógio que marca a hora da Rússia, a hora do Japão, a hora do Brasil. Mano, assim, se fosse preparado ali uma cor diferente, acho que ficaria melhor. O Eclipse lá na gringa, galera, é um carro muito barato. E o cara me pega um Integra, que é um carro raro, e transforma no Eclipse do Brian pra correr, mano. O cara tá tudo batido, as rodas tudo diferentes. Fez igualzinha a grafia do Brian Conner do Eclipse, só que é um Integra, cara. Que é um carro raro. Pegaram o meu Skyline, galera. Skyline R34 com um monte de adesivo de patrocínio. Assim, esse aqui não tá mais fácil de consertar, é só tirar. Esse aqui é um GTR de verdade, hein? Só tirar esses adesivos aí já melhora bastante. Os Shining na gringa não existe, né? Eles chamam de racers, como eu falei pra vocês. E tem os carros com grandes rodas, que é da cultura low rider. Tem muito cara que gosta, mas assim, tem um pessoal que zoa esses carros. Que é no caso dessa caminhonete, que o cara colocou uma roda em espiral. O carro, eu achei bonito esse verde aqui, só que eu achei essa roda muito grande. Se fosse uma roda mais bonita, ia ficar mais legal. Só que lá na gringa, tem muita gente que zoa esse tipo de carro. Como esse é o Camino aqui, que o cara colocou uma roda na cromada gigante. Assim, é uma cultura, na verdade, isso. Eu não vou julgar essa cultura, porque tem diversos tipos de cultura que a gente tem que respeitar. Vocês falam que o meu carro tem muito neon, galera. O meu carro tem muito LED. Era pra ser um Lancer isso aqui, né? O cara colocou tanto neon que virou o carro da Xuxa, velho. Virou carro de divulgação de Natal. Cara, eu acho o Renault Clio um carro já meio feinho. E o cara me vai e coloca esse body kit com essa frente, com três faróis, alargado. Nossa, esse aqui, esse aqui nem... já era. Demolição isso aqui, não vai vender pra ninguém. Até o Silver S15 não ficou de fora. Tem a versão conversível no Japão, por incrível que pareça. Mas esse cara colocou um body kit, colocou umas coisas dentro do carro, uns nitrox pendurados ali. Uma pintura nada a ver. Eu acho que deu uma estragada no Silvia, que não é pra ficar assim, não. Agora, galera, vamos pro último carro que eu prometi pra vocês. Porque assim, dá pra fazer um vídeo de uma hora, se quiser, de carro brasileiro chunado. Por isso vocês vão comentar e me mandar quais carros faltaram aqui, ou quais ideias vocês têm. Quais carros que vocês tiraram foto, ou até mesmo carros famosos que vocês querem que eu inclua no parte 2 desse vídeo aqui. Comenta se vocês querem parte 2. Um cara na Europa pegou simplesmente o Ford Focus quatro portas, que aqui custa uns 15 mil reais. E ele, como muito fã de filme, ele decidiu fazer uma réplica de um carro. Só que essa réplica vocês não vão acreditar. Ele cortou o Focus todo com... sei lá que ele cortou aqui. Foi cortando o teto do carro. Até que ele removeu a capota e foi modelando com fibra, papelão. O cara foi fazendo uma mescla de produto pra fazer um body kit pra fazer um carro diferente. Foi lá modelando, foi fazendo a modelagem dele e tal. Vocês já acham que já vão saber o carro que é. Até que ele foi colocando fibra massa, o carro foi ficando pesado. Fez o aerofóliozinho e tal, foi fazendo. Aí pintou de vermelho. Galera, minha câmera desligou sozinha. Nem minha câmera aguentou de tanto Shani nesse vídeo de transformação zoada. Deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Marca o sino. E aqui do lado tem mais um vídeo que vocês vão gostar. Clica, dá um toque aqui. Faça a maratona Belo Tuplês. E tamo junto, galera. Falou!